Na sua área, que é o petróleo, a Petrobras, está também um debate fortíssimo, porque os caminhoneiros agora ameaçando greve, Bolsonaro querendo oferecer um auxílio diesel, como ele está chamando. Como é que você avalia isso? Parece que o governo não vai mexer na política de preços. Acho que a saída seria essa. Queria ouvir você entender melhor a sua avaliação sobre esse momento em que o governo tenta achar uma saída para essa crise da alta de preços dos derivados de petróleo. E parece que não encontra. Vem greve por aí? Será dos caminhoneiros? Olha, Rodrigo e Daiane, eu acho que o governo está colhendo o que plantou. Na medida em que o governo impediu o avanço da expansão da capacidade de refino no Brasil, na medida em que o governo estimulou a criação de novos importadores de derivados e abriu crescentemente ao Brasil a importação de derivados, autorizando mais de 400 novos importadores de derivados nos últimos cinco anos. Na medida em que a Petrobras privatizou a BR Distribuidora, e hoje a BR Distribuidora, que chama-se Vibra, é uma empresa 100% privada. Na medida em que a Petrobras privatizou a Liquigás, e a Liquigás hoje é uma empresa 100% privada, que é uma empresa distribuidora de gás de efeito de petróleo ou de gás de cozinha. E na medida em que a Petrobras reduziu as cargas processadas nas suas refinarias e está num processo de desmonte do seu parque de refino para privatizar algumas de suas refinarias, o país passou a ficar dependente do preço internacional de petróleo. Se nós estivéssemos num ciclo de queda de preços, que acontece, tudo bem, nós não teríamos grandes problemas. O problema é que nós estamos vivendo um ciclo de aumento de preços. E tudo indica que nada vai mudar nos próximos meses, nos próximos anos. Eu acredito que nos próximos dois anos, dificilmente nós teremos queda de preços. Então, portanto, se você não analisa esse conjunto de políticas, decisões políticas tomadas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, Bolsonaro, você não vai entender se focar apenas na política de preços. A política de preços é uma consequência desse tipo de situação. Então, eu acho que o Vale Gás, que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, ainda não foi estacionado para o Bolsonaro, que implica no subsídio direto ao consumidor de gás de cozinha. E agora a discussão do Vale Diesel são discussões importantes. Evidentemente que se isso está acontecendo no momento em que você tem uma crise fiscal grave, e nós estamos vendo aí hoje a queda da equipe econômica do Guedes em função de defesa da austeridade fiscal, nós vamos ver que o cobertor é muito curto. e, portanto, o governo está meio encurralado por sua própria opção política. Olha, eu acho que, na verdade, a Petrobras está fazendo um processo de esquartejamento. Ela está passando por um processo de esquartejamento. Quer dizer, ela está se reduzindo a uma empresa produtora de petróleo, do pré-sal, e exportadora de petróleo cru. Essa é a tendência da Petrobras nesse momento. Ela vai sair cada vez mais do refino, já saiu da distribuição, portanto, já saiu da área do varejo, dos postos de combustíveis, e a Petrobras vai se tornar uma empresa exportadora de petróleo cru. Isso significa que ela está na contramão do que as grandes empresas de petróleo, privadas e públicas, fazem no mundo. A maior parte das grandes empresas do mundo são empresas integradas, que produzem petróleo, refinam petróleo e distribuem petróleo e derivados. Por que elas são empresas integradas? Porque os ciclos de preços do petróleo cru e dos derivados não são mesmos. E, consequentemente, quando você tem uma empresa integrada, você amortece o fluxo de caixa. Por isso que é a Exxon, por isso que é a BP, por isso que é a Total, por isso que é a Repsol, por isso que é a Shell, por isso que as grandes empresas, a Total, as empresas internacionais, são empresas integradas.